Tira o início Vem copiar Tá no peito Tá na raça e na cor Se tem um molédio no corpo Mostre aí pra mim se é bom Tá no peito Tá na raça e na cor Se tem um molédio no corpo Mostre aí pra mim se é bom Sangueira levada, atribaçada, batida no peito Sou o marangue e a moda de canal do teu jeito Sangueira levada, atribaçada, batida no peito Sou o marangue e a moda de canal do teu jeito Pra mim e pra você Pra ele e pra ela Pra mim e pra você Pra ela e pra você A galera pra cima, meu povo vai Pra descer Vou pra casa, vambora Vou pra descer Pra quebrar, pra quebrar Pra descer, pra samba Eu digo, solta o corpo todo Deixa o corpo solto Solta o corpo todo Deixa o corpo solto Solta o corpo solto Deixa o corpo solto Solta o corpo todo Alegria Vai na quebradinha Vai na quebradinha Vai na quebradinha Vai na quebradinha Na quebradinha Mostra aí pra mim se é bom, tá no peito Na raça e na cor, se tem o molejo do corpo Mostra aí pra mim se é bom, se queira levada pro vestado batendo no peito Eu sou o barangue e a moda de cada um do teu jeito Se queira levada pro vestado batendo no peito Eu sou o barangue e a moda aqui, outra equipe Pra ela, pra mim, pra você, eu tô pra você Pra ela, pra mim, pra você, eu tô pra você Pra você só que é filho de Deus, faz pra gente aí Pra descer, eu tô pra quebrar, tô pra descer, tô pra sambar E eu… Pra quebrar, pra mexer, pra sambar Solta o corpo todo, deixa o corpo solo Solta o corpo todo, deixa o corpo solta 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 Vai na quebradinha Vai na quebradinha Chama na quebradinha Na quebradinha Vai na quebradinha Vai na quebradinha Vai na quebradinha Quebra Seu vale agora Vale o seu ligão Com o parê golé Com o parê golé Quebradinha Quebradinha Quebradinha